Vamos falar agora a respeito de uma obra, rapaz, que está acontecendo na Avenida dos Expedicionários. A promessa da Prefeitura é que essa obra começasse agora uma da tarde e, portanto, pode trazer problemas para os motoristas. Vamos para lá? A repórter Gorete Santos está ao vivo e traz as informações para nós. Pelo visto, a obra começou e o transtorno veio junto, né, Gorete? Boa tarde para você. Boa tarde, Gerson. A você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. E, na verdade, a obra vai começar agora. As máquinas já estão aqui se preparando para iniciar o recapiamento da Avenida dos Expedicionários. O que ocorre? A gente de trânsito local, porque, como você observa, o trânsito vai ficar confuso durante essa obra. Está sendo canalizado, porque aí um dos sentidos, ele vira sentido duplo na Avenida dos Expedicionários, enquanto o outro lado vai sendo recapiado para poder não interditar a pista completamente. A gente vai ter mais informações a partir de agora com o superintendente da S-Trans, o Heldo Mandeira, está aqui conosco trazendo mais informações. Inclusive, ele explicava que esse asfalto aqui é muito velho, tem cerca de duas décadas. Esse processo é uma preparação também em relação ao Integra e, portanto, foi necessário, é necessário o recapiamento por completo. Quanto tempo deve durar? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. A Avenida dos Expedicionários é uma importante via de ligação da zona sudeste ao centro da cidade, uma das poucas que nós temos. Então, antes tínhamos duas faixas de rolamento, somente em dois sentidos. Com o alargamento, ela passa a ter quatro faixas, sendo que duas serão dedicadas exclusivamente ao trânsito dos ônibus. Então, isso vai dar um ganho de mobilidade enorme. Nossa intenção sempre com os corredores exclusivos é diminuir o tempo de percurso do usuário, dos terminais ao centro da cidade e vice-versa. E dar maior segurança, uma vez que você segrega os ônibus e tira esse conflito, de certa forma, com o tráfego normal. Enquanto esse trabalho estiver sendo realizado, né? A gente observa aí, já havia falado, reforçar, no sentido da pista, ele passa a funcionar em sentido duplo, com o trabalho dos agentes dando esse suporte para poder dar uma fluidez maior. Começa agora e deve seguir até quando? Bom, como nós não podíamos interditar de um todo a avenida, nós fizemos esse trabalho, esse planejamento, com acompanhamento dos nossos agentes, a iniciar agora, a partir das duas da tarde, as primeiras escarradas estarão dispostas no trecho, e deverá se prolongar por toda a tarde de hoje, amanhã durante o dia todo, na sexta, sábado também o dia todo, e se preciso for, se houver ainda alguma necessidade, avançaremos pela segunda-feira. Mas a nossa intenção é terminarmos até o sábado à tarde. Na verdade, não é uma obra que deve durar tanto tempo assim, né? O transtorno mínimo, então, para os motoristas. Com certeza, né? A parte mais complicada, digamos assim, que era o alargamento, já foi concluído. Então, essa é a última etapa, que é a parte de asfaltamento. Em seguida, nós faremos a sinalização devida e colocaremos, finalmente, o corredor leste-sudeste para funcionar em sua total plenitude. Os agentes de trânsito devem permanecer aqui, portanto, até a finalização da obra? Nós temos a equipe de plantão acompanhando e orientando o trânsito aqui na região, para que não tenhamos maiores transtornos. Muito obrigada, então, superintendente, desse trânsito. Portanto, ó, Jorge, como você observava aqui, vou pedir o JR para me ajudar, a gente vai posicionar exatamente, localizar para você onde nós estamos. Avenida Expedicionários, cruzamento com a Avenida João 23. A gente está exatamente nesse encontro das duas avenidas. O que é que ocorre? Quem está saindo da Avenida João 23 e precisa acessar a Avenida dos Expedicionários, há uma alça, só que ela foi interditada justamente porque é essa pista que começa, na verdade, a ser recapiada. Então, quem está na Avenida João 23 anda um pouquinho mais e vai acessar a Avenida dos Expedicionários, exatamente onde há o semáforo, né, fazendo esse controle. Aí os motoristas seguem pela pista no sentido contrário, que foi canalizada, na verdade, foram colocados os cones para poder dividir esse sentido da via em dois, enquanto o outro lado é recapiado. Depois que a obra terminar em um dos lados, eles fazem o trabalho no sentido inverso. João Elson.